Conexão up no ar e eu estou aqui com a Silvia Goulart e hoje nós vamos falar de alguma coisa relacionada com o dia dos pais, como passou rápido esse ano, não é assim? Verdade, já estamos em agosto. Meu Deus! Queria desejar um feliz dia dos pais para todos os pais, eu não tenho mais meu pezinho aqui, mas todos os pais da agência tem uns super paisões lá que são quem levam os filhos, as filhas, quem correm pelos filhos, então feliz dia dos pais para o pai do meu filho, feliz dia dos pais para todo mundo. Me diz uma coisa Silvia, existem muitas campanhas nesse período para o dia dos pais, não é? Qual é o perfil, como é que a pessoa sabe se vai se encaixar no perfil pedido? A gente deixou esse assunto para tratar hoje no dia dos pais por conta disso, né? Porque às vezes os modelos perguntam na agência, ah, mas o meu filho é tão lindo, eu sou tão linda e não sou aprovada para nenhuma campanha. Então, essa data, assim como o dia das mães e dia das crianças e volta às aulas e tantas outras datas comemorativas que a gente tem, quando o cliente cria a campanha para essas datas, ele já tem um perfil onde ele sabe quem ele está buscando que vai ser o modelo daquela campanha. Em campanha de dia dos pais, geralmente, principalmente campanha de shopping dia dos pais, tem uma família, geralmente uma família composta pela foto, né? E nessa família todos os membros têm que ser semelhantes. Claro. Então, às vezes o modelo é de fora, digamos assim, o modelo que vai fazer o papel do pai é de São Paulo, é um ator de São Paulo. Eles têm aquele modelo que ele tem aquelas características e a família que vai compor aquela foto, aquela imagem, tem que ser semelhante. Sim, tem que parecer todo mundo da mesma família, né? Tem que parecer. Então, às vezes, não basta só ser desenvolvido, às vezes não basta só ter o tamanho do pé que o calçado. Tem que encaixar bem naquele perfil. Tem que ter alguma semelhança com o modelo, principalmente dia dos pais, que a gente está falando hoje, né? Porque se ele não tiver nenhum traço que lembre aquele ator, aquele modelo, eles vão buscar alguém que seja parecido. Pois é, tu deve enfrentar muitas situações como essas de pessoas que não se conformam, porque elas são modelos, estão lá e não são chamadas para determinadas campanhas. A gente fez uma live recentemente. Como lidar, Fizé? Difícil, difícil. Lidar, eu sempre falo, né? Lidar com cliente é difícil, mas lidar com mãe é mais difícil, porque a gente que é mãe, a gente sabe que o nosso filho é mais lindo, é mais maravilhoso. E não é porque ele não é lindo, nem não é maravilhoso que ele não está sendo aprovado. Em certas campanhas, é porque realmente não está no perfil, não se parece com o... não compõe a foto, né? Algumas vezes, a gente fez um trabalho de calçado de uma marca renomada que as mães adoram. Então, o que que aconteceu? A gente tinha tamanho de pé. Claro. Era infantil também, tamanho de pé para os modelos. Era tamanho 22, 27 e 29. Se a modelo não se encaixasse nesse tamanho de pé, não adiantava mandar para a campanha. Então, é muito importante, assim, que os pais, que os próprios modelos entendam que cada campanha tem o seu perfil e nós, como agência, a gente vai sempre buscar e tentar encaixar os nossos modelos, né? Porque existem outras agências que participam das seleções também. Então, nós vamos sempre tentar encaixar o nosso modelo. Mas quem vai lá, quem define, quem decide, bate o martelo, ai, é esse modelo aqui que eu quero para a minha campanha, é sempre o nosso cliente, é sempre a marca. Sem dúvida. Sem dúvida. Semana que vem nós temos mais Conexão Up com Silvia Goulart.